Ele estava fazendo esse descaixe ali nos fundos da SEASA, quando uma equipe da AMA apareceu por lá e ele imediatamente já jogou esse caminhão por cima da equipe. Por sorte, passava uma viatura da PM, que aí fez o acompanhamento, mas nesse acompanhamento ele ofereceu risco pra muita gente. Quem vai contar detalhes pra gente de como que foi esse caso é o tenente Paulo César, que está aqui juntamente com a equipe dele. Muito boa noite pro senhor. Logo que vocês avistaram isso, ele saiu na contramão? Boa noite. A equipe percebeu aquela situação de longe. Quando a gente viu que ele jogou o caminhão sobre a equipe da AMA e empreendeu o fuga, de pronto a equipe fez o acompanhamento. E ele deve ter andado aí mais de 3 quilômetros por dentro do setor. E quando ele entrou na contramão de uma rotatória, a gente teve que jogar a viatura na frente do caminhão pra que ele parasse. O detalhe é que aquela região onde ele fugiu é ali indo pro setor recanto das Minas Gerais, ali saindo da parte de trás da SEASA. É uma via bem apertada, né? Qualquer movimento ali poderia causar um acidente muito grande, se tivesse, por exemplo, vindo carro, crianças passando ali. Sim, total imprudência. Naquele momento ali as pessoas nem percebiam o risco que corria. O caminhão desenvolvia a alta velocidade e a gente teve que acompanhar a distância. A gente aproveitou o melhor momento, né? Que foi assim que ele entrou numa rotatória, que é uma praça, a gente conseguiu pôr a viatura ao lado dele e jogar a viatura na frente do caminhão, né? Pra impedir que ele talvez até ceifasse vidas à frente. Tenente, quais os crimes que ele foi autuado? Sim, primeiro foi o da AMA, né? Foi o descarte lá de material. Ele já foi autuado ali de pronto. Inclusive, quem fez a apreensão do caminhão foi a AMA. Ele era inabilitado. E a Polícia Militar, ela fez o TCO de direção perigosa sobre a conduta do indivíduo. Ele justificou alguma coisa pra vocês? Não, ele... o tempo todo ficou imparcial, né? E ele alegou pra equipe que não houve fuga e a gente teve que colocar a nossa vida em risco num determinado momento, jogar a viatura na frente do caminhão. Porque o local que ele tava indo é próximo a uma igreja e tinham várias crianças atravessando a rua naquele momento. Daí a gente, pra que evitar um mal maior ali, né? Que não fosse ceifar da vida de uma criança, a única opção que a gente teve foi jogar a viatura na frente do caminhão. Tá certo, Tenente. Muito obrigada pela participação. Aí, pelo menos dois crimes, né, Fred? Sem falar do crime aí de poluição ambiental, né? De crime ambiental. Foi praticamente uma tentativa de homicídio, né? Já que ele jogou esse caminhão pra cima da equipe, né? A equipe, obviamente, saiu ali. Eles saíram de esperada na rua. Assumiu aí o risco de matar qualquer pessoa, né? Um caminhão caçamba em alta velocidade, qualquer coisa ali que passar pela frente, né, vai embora.